E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Raí e hoje neste vídeo você vai aprender como excluir sua conta do Facebook pelo seu celular. Mas antes, deixe seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Para você excluir sua conta do Facebook, primeiro acesse o aplicativo do Facebook. Acessando o aplicativo do Facebook, clique sobre os três pontinhos ou sua foto de perfil no canto superior direito. Clicando aqui, vocês vão estar procurando pela opção configurações e privacidade. Clique sobre esta opção. Clicando sobre esta opção, ele vai expandir para vocês. E aqui vocês vão ver, vão estar clicando sobre configurações, normalmente a primeira opção. E vocês clicando aqui em configurações, venham e clicam sobre ver mais na central de contas, normalmente a primeira opção. Clicando em ver mais na central de contas, vocês vão estar clicando sobre dados pessoais. Clicando sobre dados pessoais, cliquem sobre propriedade e controle de contas. E clicando em propriedade e controle de contas, vocês vão clicar em desativação ou exclusão. E clicando em desativação ou exclusão, vocês vão ver, vão clicar sobre a conta do Facebook. E aqui vocês vão ver, vão estar marcando a opção excluir conta e vai clicar em continuar. Clique novamente em continuar. E aqui vocês vão escolher o motivo no qual deseja excluir sua conta do Facebook. E vão tocar em continuar. Clique novamente em continuar. E aqui pessoal, vocês vão rolar para baixo até você encontrar a opção continuar. Clique sobre e clicando aqui em continuar, basta você informar a sua senha do Facebook. Vocês informando a senha do Facebook, clicam aqui sobre continuar. E a sua conta será excluída do Facebook. Lembrando que você tem 30 dias para recuperar essa conta. Caso ultrapasse os 30 dias, ela será excluída definitivamente. Então é isso, vou ficando por aqui e até mais.